É um prazer imenso estar aqui com vocês, gravando o nosso segundo TV de Cereza ao vivo Diretamente das suas carinhas Mata Fresca em Baíuba, nosso amigo Jário Falcão Marcílio Guedes e Gleison dos Teclados, os seus amigos, uma amizade de sucesso E este foi feito pra você Foi feito pra você o meu amor Foi feito pra você meu coração Tudo que me pede eu te dou Só pra você que eu nunca digo não Foi feito pra você o meu carinho Só a ti me entrego totinho Sem ter medo de amar Porque você é tudo em minha vida É meu ponto certo te partir Só a ti eu quero me entregar Eu quero te amar na luz do luar Olhando as estrelas brilhando o seu olhar Quando estamos juntos parece que o tempo não quer mais passar Eu quero te amar na luz do luar Olhando as estrelas brilhando o seu olhar Quando estamos juntos parece que o tempo não quer mais passar Foi feito pra você o meu carinho Foi feito pra você o meu carinho Eu quero te amar na luz do luar Olhando as estrelas brilhando o seu olhar Quando estamos juntos parece que o tempo não quer mais passar Eu quero te amar na luz do luar Olhando as estrelas brilhando o seu olhar Olhando as estrelas brilhando o seu olhar Quando estamos juntos parece que o tempo não quer mais passar Os amigos ao vivo Um abraço pela família baribana E especial aquele que nos apoia Vamos sonhar com a gente Ao vivo Olhando as estrelas brilhando o seu olhar 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 Ontem sonhei com você, no meu sonho você me amava. Hoje, quando despertei, vi que você me faltava. Um beço, perdão, se errei, o culpado foi eu por sonhar. Se sonhei demais, me perdoa, é sonhando que eu posso te amar. Toda vez que eu acordei assim, você está distante de mim. Por isso que eu resolvi, viver só sonhando com você aqui. Toda vez que eu acordei assim, você está distante de mim. Por isso que eu resolvi, viver só sonhando com você aqui. Pode ser uma loucura, não sei, pensar do jeito que eu pensei. Mas é sempre no sonho que eu, te abraço, te vejo e te amo. Não consigo viver sem sonhar. Minha vida é viver só sonhando, acordado, eu te perco, eu não tenho. Mas no sonho, estou te amando. Mas no sonho, estou te amando. Duma vez que eu acordei assim, você está distante de mim. Por isso que eu acordei assim, você está distante de mim. Por isso que eu resolvi, viver só sonhando com você aqui. Por isso que eu resolvi, viver só sonhando com você aqui. Por isso que eu resolvi, viver só sonhando com você aqui. Por isso que eu resolvi, viver só sonhando com você aqui. Por isso que eu resolvi, viver só sonhando com você aqui. Por isso que eu resolvi, viver só sonhando com você aqui. Se você quer me amar, pode vir que eu te quero. Se você não sofrá-lo, e é por você que eu espero. Se você quer meu amor, nem precisa pedir esta música de estudo. Só falta você me ouvir, só falta você me ouvir. Se você quer minha vida, eu não posso te dar, porque você já é. E é nela que eu posso te amar. Você é do meu sonho, minha imagem colorida. Você é o meu tudo, minha história redida. No meu leio de sonhos, sua beleza está. Transformada em poemas, nesse teu lindo olhar. Jéssica, 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 você é o amor que sonhei. Jéssica, 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 você é tudo de mim. Jéssica, 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 você é minha história sem fim. Jéssica, 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 Jéssica. Jéssica, 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 Jéssica. Você é do meu sonho, minha imagem colorida. Você é o meu tudo, minha história perdida No meu livro de sonhos, tua beleza está Transformada em poemas, desse teu lindo olhar Jéssica, Jéssica, você é o amor que sonhei Jéssica, Jéssica, eu o meu sonho realizei Jéssica, Jéssica, você é o tudo de mim Jéssica, Jéssica, você é a minha história sem fim Jéssica, Jéssica, você é o amor que sonhei Aquece-me esta noite Com todo teu carinho Estou sentindo o frio Aquece o nosso ninho Eu sei que esta noite De ânsias incontidas Serás traçado o rumo De toda minha vida Pergunte ao travesseiro Lá fora alguém te espera Uma noite perdida Nunca se recupera Se acaso os meus carinhos Não consegui prender-se Abre a porta em silêncio Não me faça Não me faça detente Aquece-me esta noite Com todo teu carinho Estou sentindo o frio Aquece o nosso ninho Eu sei que esta noite De ânsias incontidas De ânsias incontidas Se recupera Se acaso os meus carinhos Não consegui prender-se Abre a porta em silêncio Não me faça Não me faça detente Se qualquer dia desses Ao você despertar Olhar para o seu lado Não mais me encontrar Não mais me encontrar Não fique triste não, meu bem Eu não te troquei por ninguém Se um dia eu for embora Será pro nosso bem Melhor que eu vá embora Onde da gente se odiar É melhor que eu vá embora Sem precisar chorar Eu lhe agradeço os momentos que passamos Pelo futuro azul que juntos proclamamos Na realidade Nós sabemos que tentamos Se não deu certo É que a vida Achou melhor assim Muito obrigado Melo no tudo que aprendi Perco um amante Mas sua amiga Eu sei que vai ficar Igual que a ti Em qualquer hora Ou em qualquer lugar Quando lembrar de mim Se lembre com carinho E eu continuo E eu continuo sendo o mesmo Grande amigo E desejo que você Em seu caminho possa ser feliz Mas tudo é brincadeira Besteira até pensar Em qualquer dia desses Em qualquer dia desses Em qualquer dia desses Capoclão Capoclão Não tirou meu coração Hoje você me quer muito E amanhã E amanhã Não quer mais não Não tenho mais Não tenho mais Sem amor Nem amizade Vivo só Para a saudade Que o passado Me deixou A vida Para mim Para mim Não vale nada Desde o dia Em que amava O coração Me estraçalhou As vezes Pela estrada Em doará Lembro-me De uma doa E ela para mim Cantava Quando eu Era feliz E não pensava E a desgraça Em minha porta Passo a passo Me rondava Depois Que ela partiu Eu fiquei triste Nada mais Pra mim existir Fiquei no mundo A pena E quando Eu penso Nela Oh grande Deus Eu sinto Dos olhos meus Gris E lágrimas Rola Essa que te oferece Clarosamente Nosso grande amigão César do Trilho Falcão Em Baíba Tá bom? Um abração pra ele Música 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 Ainda vem aquele edifício moço Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição Era um quarto produção Duas pra ir Duas pra voltar Duas pra ir E hoje Dei por dele Pronto Olho pra cima E fico tonto E me chego Um cidadão Quem me diz desconfiado Tu tá aí Admirado Ou tá querendo roubar Meu domingo Meu domingo está perdido O bracado entristeci Da vontade de beber E pra alimentar E pra alimentar E pra alimentar O meu teste Eu nem posso E apobrede Que eu ajudei a fazer Música Minha cria Minha cria Minha cria inocente Minha cria inocente Vem pra mim toda contente Vai por mim matricular Mas me vem um cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte Por que que deixei o morte E pus a me dizer Lá sei pra castigar Mas o povo que eu plantava Tinha direito a comer Da veino daquela igreja moço Lá o do bar Desamei Pois o sino e o babá Estes minhas vão chegar Lá eu trabalhei também Lá foi que valeu a ver Ninguém é mestre no ver E o padre me deixará Foi lá que Cristo me disse A partir de tolice Não se deixa me adotar Foi eu quem deu a terra Enche o rio e fiz a serra E não deixei nada colar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Foi eu quem criou a terra Enche o rio e fiz a serra E não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Eu também não posso entrar Eu também não posso entrar Mas a gente não pode entrar Eu também não posso entrar Eu também não posso entrar Aquele abração caroço pra ele, tá bom? Essa é pra você curtir, meu amigão, Alejandro Leitão. Ao vivo, já também dá suáscaria Mata Fresca, que tem vaiuba. Aquele abraço, a cada um de vocês que presentes. Tenho um coração, dividido entre a esperança e a ração. Tenho um coração, bem melhor que não tiveras. E esse coração, não consegue se condenar ao ver tua voz. Bobro e coração, sempre escravo da ternura. Quem queira ser um beijo, para em teu límpido aquário mergulhar. Fazer porfulhas de amor pra te encantar. Embaçar a noite em claro, dentro de ti. Um beijo, um bar enfeitar de corais do assíduo. Fazer siruetas de amor, a luz da lua. Saciar esta loucura, dentro de ti. Canta coração, que estalgo necessita de unção. Sonha coração, não te encha de amargura. E esse coração, não consegue se conter ao ver tua voz. Bobro e coração, sempre escravo da ternura. Quem queira ser um beijo, para em teu límpido aquário mergulhar. Fazer porfulhas de amor pra te encantar. Embaçar a noite em claro, dentro de ti. Um beijo, um bar enfeitar de corais do assíduo. Fazer siruetas de amor, a luz da lua. Saciar esta loucura, dentro de ti. Uma noite, barulhinhos, até o fim. Cara a cara, beijo a beijo. E viver, para ser dentro de ti. Quem queira ser um beijo, para em teu límpido aquário mergulhar. Fazer porfulhas de amor, pra te encantar. Passar porfulhas de amor, passar a noite em claro, dentro de ti. Um beijo, um bar enfeitar de corais do assíduo. Fazer siruetas de amor, a luz da lua. Saciar esta loucura, dentro de ti. Para ser dentro de ti. Essa é de Maniclosamente, esse sucesso maravilhoso. Para o nosso grande amigo, tá bom? O que já faz aí, passa a gente agora, tá bom? Ah, em Acarapia, redenção. Vinicinho, faz a divisa. Obrigado Vinicinho pelo carinho. Também nosso grande amigo, doutor Felipe. Que faz aí o sítio, casa grande em Acarapia. Que abração carinhoso. Essa é pra vocês aí, todo carinho. Sacrifício Eu criei meus edifícios Do meu sangue eram seis E um peguei com quase um mês Fui viajante, fui roceiro, fui andante E pra alimentar meus filhos Não comi pra mais de vez Sete crianças Sete bocas inocentes Muito pobres, mas contentes Não deixei nada faltar Foram crescendo Foi ficando mais difícil Trabalhei de sol a sol Mas eles tinham que estudar Eu sofri medo Oh meu Deus, valeu a pena Quantas lágrimas chorei Mas tudo foi com muito amor Sete de ponte Sete de ponte Sete de seis Muito importantes E a custa de uma enxada Conseguiram ser doutor Hoje estou é Meus cabelos branqueados O meu corpo está suado Minhas mãos nem mexem mais Uso bem cá Sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalho Meus filhos até demais Um abraço também O seu irmão é o Falcão É o patrocinador O meu Falcão, hein Passa um tempo E eu fiquei muito doente E hoje vivo no azir E só um filho vem me ver Esse meu filho Foi tadinho muito honesto Vive apenas do trabalho Que arranjou para viver Mas Deus é grande Vai ouvir as minhas pregas Esse meu filho querido Vai vencer Eu sei que vai Faz muito tempo Que eu não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem E não precisam mais do Pai Um belo dia Me sentindo abandonado Ouvi uma voz bem do meu lado Do Pai eu vim pra te buscar Amor me amar Vem comigo pois venci Comprei casa Teu esposa E o seu neto vai chegar De alegria Eu chorei e olhei pro céu Obrigado meu senhor A recompensa já chegou Que a noite protege Os meus seis filhos queridos Mas foi meu filho adotivo Que esse velho amparo De alegria Eu chorei e olhei pro céu Obrigado meu senhor A recompensa já chegou Que Deus protege Os meus seis filhos queridos Mas foi meu filho adotivo Que esse velho amparo Um abraço Nosso grande amigo Jackson Falcão Neto Bento do lado Estilo da Ciltu Esse é um curtir Pop e brega agora com você Tá bom? Chega um dia Sem que a gente Olha aos poucos Percebendo Somos máquinas humanas Estamos sempre correndo E o motor logicamente É o nosso coração A estrada é o tempo E o passado é contra mão Vivo estacionado Na cara sem solidão Meu motor É tão sensível Não funciona sem você Seu amor Meu combustível Vem a mim Abastecer São seus olhos Fotos que clareiam Minha estrada No escuro Se você Demora o chulo Nessa estrada Eu vou me perder Por favor Venha me socorrer Nessa estrada Eu vou me perder Por favor Venha me socorrer 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 Eu ontem tive Tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira e numa brincadeira Quase leve o fim Andava à volta Velocidade Pra superar a saudade Andava junto a mim E esta saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim E esta saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Eu também sou Filho do divino E por ser menino Deus me perdoou Compreendi Eu estava errado E não se deve morrer por amor E esta saudade Era de rosa Mas não se deve morrer por amor Vou prender Ninguém está errado E não se deve morrer por amor Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se esconde E eu nem sei aonde Por que você se esconde Eu vou te procurar Oh lua Oh lua Oh lua cor de prata Me diga por favor Por onde anda aquela ingrata Oh lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um novo amor Você se escondeu E eu nem sei aonde Por que você se esconde Por que você se esconde Eu vou te procurar Oh lua Oh lua Oh lua cor de prata Me diga por favor Por onde anda aquela ingrata Oh lua Oh lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um grande amor Um abraço Um abraço Atores de Pacajus Nosso grande amigo Antônio José Confecções Alô Aquirais Cânio Barbosa Esse é apaixonado Vamos relembrar o tema das cereças Ao vivo Muito prazer em viver Você está bonita Muito elegante Mas jovem Tão cia de vida Eu ando a falo de flores Teclam seu nome Mesmo meus dedos me traem Desse o seu telefone É minha cara E mudei minha cara Mas por dentro do mundo O sentimento não para E a doença não sai Teu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento até hoje Esperei você Naquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei que o culpado De não De você Sou eu E esse medo terrível Te amar outra vez É meu Sei o que devia dizer E disse Perdoa Bem que eu queria encontrar E sorrir numa boa Mas convenhamos a vida E a doença não sai Seu amor ainda é tudo 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 Daquele momento até hoje Esperei você Naquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei que o culpado De não De você Sou eu E esse medo terrível Te amar outra vez É meu Eu te dei Teu amor Bom dia E depois Sem querer Te perdi Não pensei Que o amor Existia E também Choraria Bochim Mas tudo passa Tudo passará E nada fica Nada ficará Só se encontra Só se encontra A felicidade Quando se entrega O coração A felicidade Quando se entrega O coração Voltarei O coração O coração Me ensina A gritar O coração E tudo passa Tudo passa Tudo passa Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração Voa, voa minha liberdade Entra, se eu servir como morada Deixa eu voar na sua altura Agarrado na cintura Da eterna namorada Voa, feito um sonho desvairado Desses que a gente sonha acordado Voa, coração escomaçante Feito um pássaro gigante Contra os ventos do pecado Voa, nas manhãs ensolaradas Entra, faz verdade esta ilusão Voa, voa no estado do meu grito Quero ser eu infinito Deseado sem dimensão Essa foi caralhosamente O nosso grande amigo doutor Edson, dona Verônica E a todos que gostam de curtir uma boa música Cavalgada Vou cavalgada Aos seus caberes Um brado cair do seu galope Vou atender Cavalgada Vou me deitar No seu cansaço No seu cansaço Se me importasse Nesse instante Sou dominado Sou dominado Ou te domino Vou me sentir Como um gigante Ou nada mais Do que um menino Opa, xajá Opa, xajá Opa, xajá Opa, xajá Opa, xajá Alô, Leandro Leitão Do Mercosil São Jerônimo Albed Castro Essa pessoa maravilhosa Vem com a gente Aquele abraço Alguém Estrelas mudam de lugar Chego mais perto Só pra ver E ainda brilham E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor cavalga sem saber E na beleza Desta hora O sol espera Pra nascer Abraçamos carinhosamente A todos que nos apoiam De forma direta e indireta Agradecemos a Deus E depois a todos vocês Agradecemos E coração mesmo Obrigado pelo carinho Que vocês tem por Massil Guedes Iglesias nos Teclados Os Amigos Uma Amizade de Sucesso Por que será que você me abandona Sempre que eu quero contigo ficar Por que será que você já não liga Me diz se tem medo De se apaixonar De se apaixonar Ou será que já não gosta de mim Quem sabe já não existe Quem sabe já não existe outro alguém E eu aqui sentindo saudades Amor não machuca quem sorte quer bem Amar desse jeito é loucura Mas como entender este meu coração E chora de amor E chora de amor Te procura E não acredita Que é só ilusão Não me deixe aqui Pensando em nós dois A verdade é que eu não sei te esquecer Te amar assim eu sei que é loucura Mas que vou fazer Você é meu mundo Meu sonho de amor A felicidade que eu quero pra mim Em cada lugar que eu estou sem você Me sinto perdido Queria saber o que sou pra você Amor eu não sei Amor eu não sei o que foi que eu te fiz Me der um motivo Me diz qualquer coisa Mas volta pra mim Oh coração apaixonado amigo Amar desse jeito é loucura Amar desse jeito é loucura Mas como entender este meu coração Que chora de amor Que chora de amor Te procura E não acredita Que é só ilusão Não me deixe aqui Pensando em nós dois A verdade é que eu não sei te esquecer Te amar assim Te amar assim eu sei que é loucura Mas que vou fazer Você é meu mundo Meu sonho de amor A felicidade que eu quero pra mim Em cada lugar que eu estou sem você Me sinto perdido Queria saber o que sou pra você Amor eu não sei o que foi que eu te fiz Me der um motivo Me diz qualquer coisa Mas volta pra mim Você deve kinder Para mim Muita vez que eu tenho Que é o que você Não vai te sentir Eu sei que a gente Eu sei que Eu sei que